Fui vindo da nostalgia, vou procurar alegria na ilusão dos cabarets. Sinto beijos no meu rosto e bebo por meu desgosto, relembrando que tu és. E quando bebendo espio uma taça que esvazio, vejo uma visão qualquer. Não distingo bem o rosto, mas deve ser do meu culto, o culto dessa mulher. Quanto mais ponho bebida, mais a sombra colorida aparece ao meu olhar. Aumentando o sofrimento no cristal link sedento, quero a paixão sufocar. E no anseio da desgraça, encho mais a minha taça para afogar a visão. Quanto mais bebida eu ponho, mais cresce a mulher no sonho, na taça e no coração. Quanto mais bebida, não... E no alceio da desgraça Encho mais a minha taça Para afogar a visão Quanto mais bebida eu ponho Mais cresce a mulher no sonho Na taça e no coração